Presidente, eu queria me referir no plenário, deputado Peronte também, que é da Frente de Saúde, a matéria publicada ontem pelo Fantástico da Rede Globo, que é uma brutal denúncia contra os planos de saúde e tudo o que eles estão fazendo com 50 milhões de pessoas nesse país. A denúncia é gravíssima. Pessoas que não têm posses pagam 200 reais por mês para ver planos de saúde cancelados, para não serem atendidas pelos planos de saúde e terem sido vítimas das maracutaias de planos coletivos inexistentes. Ao mesmo tempo que a matéria denuncia que eles não estão mais aceitando os planos individuais de saúde. O repórter da TV Globo e do Fantástico ligou para vários planos de saúde e todos eles, peremptoriamente, afirmaram não fazemos mais planos individuais. E os planos individuais são aqueles que estão sujeitos à correção inflacionária fiscalizada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, que deveria fiscalizar, mas não fiscaliza, senhor presidente. Foi um escândalo. É ganhar dinheiro com saúde, é fazer negócio com a saúde dos outros. E é por isso que nós pedimos nessa casa e protocolamos um pedido de CPI para investigar os abusos cometidos pelos planos de saúde. E é por isso que nós apresentamos e já tínhamos apresentado há meses atrás dois projetos de lei que tratam exatamente da possibilidade da Agência Nacional de Saúde também determinarem e conseguirem fiscalizar os aumentos de preços e não subordinados ao mercado, como ontem disse o presidente André Longo da ANS. O mercado vai determinar. Eu queria denunciar dessa tribuna, deputada Luiz Herondina, que 85% dos planos têm até 50 vidas. E ontem as matérias mostravam que as pessoas não tinham nada a ver com a profissão e estavam associadas a planos fajutos naquele momento. Um dos nossos projetos submete a isso e o outro projeto autoriza aumentos apenas pelo IPCA, apenas pelo IPCA e veda a suspensão e a rescisão unilateral de contrato individual, familiar. Só para concluir, desse tipo de plano de saúde, por isso, senhor presidente, nós queríamos dessa tribuna pedir a vossa excelência, talvez essa seja uma das questões mais flagrantes. Nós temos ido à rua pegar assinaturas para que esta CPI ganhe prioridade na casa, prioridade já para a CPI dos planos de saúde. E eles são grandes financiadores de campanha. Eles são financiadores também de atividades de campanha eleitoral. Nós denunciamos dessa tribuna. E mais do que nunca, a Agência Nacional de Saúde está capturada pela Federação dos Estabelecimentos de Saúde. O último membro nobiado, senhor José Carlos Abrão, na sabatina do Senado, ficou claro. Ele é contra, inclusive, o ressarcimento do SUS, é o novo diretor da ANS, assim como era Elano. Ah, senhor presidente, CPI já, para a gente garantir que 50 milhões de pessoas não sejam submetidas a essa extorsão permanente dos planos de saúde. E isso, se eu digo em nome da defesa do sistema único público de saúde, porque é lá que vai parar os 150 milhões de pessoas, e depois não tem verbas do SUS, e tem gente transferindo recurso público para o setor privado de saúde ainda. Vergonha nacional a denúncia que foi feita ontem pelo Fantástico da Rede Globo. CPI já e aprovação... CPI já e aprovação... CPIi já e aprovação... CPI já estava desculpaando... постanou o viendo... Obrigado.